Fora Bolsonaro e leva o 01, o 02 e o 03. Não sei se através de um impeachment, um exílio, um tratamento psicológico ou direto para a cadeia. Motivos não faltam para levar Bolsonaro para a cadeia. Vizinho de condomínio de miliciano, qual o presidente que aceitaria uma vizinhança desse porte? Bolsonaro ainda convidou os milicianos baianos para virem para o Rio de Janeiro, que teriam seu apoio. No dia do covarde assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes, um miliciano envolvido no assassinato tocou o interfone para a casa de Bolsonaro. Iriam tratar de quê? E o punido foi o porteiro que interceptou a chamada. O problema é que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, além de não investigar o envolvimento, não só de Bolsonaro, mas de todo o clã com as milícias, ainda queria enquadrar o ex-presidente Lula na Lei de Segurança Nacional, pelo óbvio, de ligar Bolsonaro às milícias. Vários brasileiros ilustres foram para o exílio, forçado. Creio que para estancar o seu ímpeto translocado, poderia ser proposto a Bolsonaro um exílio. Acho que o grande pesadelo de Bolsonaro é com a família, principalmente com o filho, senador Flávio Bolsonaro, que diante dos crimes cometidos, está a um passo da cassação e a dois da cadeia. Flávio Bolsonaro é o rei das rachadinhas, tem um patrimônio incompatível com o salário, nada mais que um apartamento por ano de vida e ele tem 37 anos de idade. Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, a qualquer hora vai ser preso e vai querer trocar a prisão pela delação premiada. Imagine! Até Michele Bolsonaro, a primeira dama, recebeu do Queiroz um cheque de 24 mil reais. Como não investigam, ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Bolsonaro está envolvido com o Itaipu Gate, escândalo de corrupção que envolve ele próprio, o presidente do Paraguai, o partido de Bolsonaro, o PSL, o ex-partido, e a empresa da família. Há ainda a prisão pela polícia espanhola de 39 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial de Bolsonaro. Em ambos os casos de Itaipu e da cocaína, a polícia federal subordinada ao ministro Sérgio Moro se omite vergonhosamente. Tão grave quanto tudo isso é a falta de decoro de Bolsonaro, que usou a máquina do governo para mobilizar os brasileiros para um ato contra o STF e o Congresso Nacional. E mais, Bolsonaro usa a cercania do Palácio Alvorado para insultar jornalistas, como hoje, quando Bolsonaro, que deveria falar sobre o resultado do PIB, levou um humorista para ser seu porta-voz e ainda distribuiu banana aos jornalistas. Isso depois de um ministro da economia de Bolsonaro apresentar o resultado mais importante de sua gestão, PIB de 1,1%. Um PIBinho. Guedes fez a cruel reforma da Previdência, onde esperava economizar aos cofres públicos um trilhão de reais em cima dos pobres. Ainda herdou a reforma trabalhista do golpista Michel Temer, que teve o voto de Bolsonaro. E eles falaram o tempo todo em menos direito e mais empregos. Mais de 13 milhões de brasileiros ficaram sem os dois. A reforma trabalhista, na verdade, acabou com o emprego de carteira assinada. Consequentemente, com as férias e décimo terceiro, e lógico, sem aposentadoria. Guedes ainda acabou com os concursos públicos. E o pior, além de incompetente, Paulo Guedes é corrupto, pois montou uma quadrilha junto com seu assessor, Esteves Conago, que surrupiou 6,5 bilhões de reais dos fundos de pensão dos trabalhadores, inclusive da PELOS. Não satisfeito em surrupiar a PELOS com a privatização, Paulo Guedes ainda quer tirar o emprego desses mesmos trabalhadores, como fez com a BR Distribuidora e agora com a Fafem de Araucária. Bolsonaro já mostrou que seu destempero não tem limite. E mesmo tendo dito que deveríamos defecar um dia sim, outro não, ele não segue a regra que ditou e intensifica seus ataques a tudo e a todos. Desde a ofensa à mulher do presidente francês ao ator Leonardo DiCaprio, até Paulo Freire foi chamado de inergúmeno por Bolsonaro. Vamos dar o cartão vermelho para Bolsonaro e o VAR vai confirmar. Rio de Janeiro, 4 de março de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário. E replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.